Paz e Luz, o meu recado para você do meu Face, eu tenho dois Face, eu vou colocar aqui a descrição para você que não tem Face meu para conectar. Eu quero mandar um alô para você e dizer que estou à disposição toda quarta-feira para atender você. Na quarta-feira eu só posso atender dois minutos ou três. É uma oração rápida, que eu vou para o monte, orar para Deus quebrar macumbas e maldições. Então, eu estou à disposição em dois telefones. Os telefones estão aqui no vídeo, mas o telefone principal que eu uso é 91083, Paraíba, né? É 083-9154-0166. Eu vou subir ao monte e vou orar por você. Na quarta-feira é só dois minutos. Nos demais dias eu converso, escuto, bato papo. Se você ligou e não conseguiu, é que eu passei um tempo fora também do meu estado. Daí fica difícil atender ligações, porque gasta muito, tem que ter crédito para atender, não dar fora de área. E quando a gente conversa, qualquer coisa dá 10 reais, dá 8, não se passa. Mas eu estou aqui para atender você. Todos os dias. Agora, na quarta-feira eu me isolo. Vou para um monte, vou para um lugar e fico só atendendo. Eu quero atender o máximo de gente possível de 8 da manhã às 6 da tarde, com um intervalo de uma hora para almoçar. Vou estar em consagração, em oração por você. E eu quero convidar você para ligar para mim. Vou dizer o número 083-9154-0166. Para você que ainda não tem o meu Facebook, são dois Facebooks. Vou colocar o endereço, né, aqui na descrição desse vídeo. E eu aguardo a sua ligação e o seu contato. Você que quer quebrar a macumba que fizeram para você, em nome de Jesus, Deus quebra a macumba. Liga para mim que a gente vai mostrar para você como é que deve fazer. Você quer que seu marido volte para a sua casa? Então vamos orar e eu vou te orientar. Tá bom? Aguardo a sua ligação. Paz e luz para você. Nessa quarta, em toda quarta eu faço isso. Paz e luz.